Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender esse parzinho maravilhoso. Olha só que lindo que ele ficou e delicado. É super rápido e super fácil de fazer, tá? Ao final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber novidades. Ao final do vídeo, deixe o seu like aqui. Agora, vem comigo aprender essas fofuras. Pessoal, para fazer esse parzinho fofo, olha só que gracinha que ficou. Ele é rápido, fácil e muito simples de fazer. Vocês vão precisar aqui, ó, de bico de pato de 5 cm. É esse que eu estou utilizando aqui, aquele de duas garras. Eu já deixei aqui o bico de pato encapado, tá? Esse bico de pato aqui, ele tem 5 cm. Aqui no canal tem um vídeo ensinando a encapar os bicos de pato dessa forma, tá? Vocês vão precisar também de pompom. Eu vou utilizar aqui dois pompons. Esse pompom aqui, ele tem 10 mm, tá? E vocês vão precisar de pompom a metro, tá? Esse material aqui, esse pompom a metro, os pompons aqui, são da Britânia Têxtil. Então, ó, eu vou selar aqui a pontinha, vou tirar direto do rolo, tá? Cuidado, isso aqui chama fita pompom. Vou vir aqui, ó, vou passar cola. Vem aqui, ó, faço isso. Eu vou passando cola quente. Eu estou utilizando a cola quente, mas vocês podem utilizar a cola de silicone, tá, gente? Ela demora um pouquinho mais pra secar. Mas vocês podem utilizar a cola de silicone. Eu vou enrolando. E vou colando. Ó, vai ficando assim e vai formando a florzinha. Não passa muita cola. Olha, eu fiz aqui, ó, cada florzinha com três voltinhas. Então, ó, comecei aqui a terceira voltinha. Eu vou mantendo aberto em cima. E fechadinha embaixo. Ó, aqui já tem três, ó. Três aqui também. Aqui tem dois. Aí, ó, eu já vou parar, porque eu já cheguei aqui, ó, é o último. Porque aqui eu encontro, ó, e aqui já tem três. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vem aqui, selo. E a florzinha tá pronta. Olha só que linda que ficou. Bem delicada, ó. Aqui atrás eu não vou precisar colocar feltro. Porque aqui, ó, como eu falei que era pra ir juntando, ó. Ela cabe certinho aqui no bico de pato, tá? Sem precisar colocar feltro. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Gente, como isso aqui é facinho de fazer, não gasta muito, tá? A minha sugestão de valor pra esse parzinho é de R$15,90, tá? Aí, ó, eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz com o outro. Ó, apertando embaixo e abrindo em cima. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aperto embaixo e abro em cima. E vou dar três voltinhas igual eu fiz com a outra. Vem, eu passo cola. Já tô aqui na terceira voltinha. Ó. Cheguei aqui, ó. Dei as três voltas. E agora aqui eu vou cortar e vou finalizar. Passar cola aqui, ó. Pra eu juntar tudo aqui. Bem pouquinho, tá, gente? Só suja mesmo aqui, ó. Faz isso. Que assim vocês conseguem colocar no bico de pato. Sem dar pra ver nada. Vou finalizar aqui o bico. É, agora eu venho, abro assim as florzinhas, ó. As duas. Elas depois de prontas. Ficaram, ó. Com 20 milímetros. Tá? Aqui, ó. As duas. Parece que uma é maior do que a outra, mas não é. Elas são do mesmo tamanho. Agora, eu passo cola aqui, ó. Venho aqui no bico de pato. Aplico a primeira. De forma que dê pra eu segurar aqui, ó. Sem estragar. Fazer a mesma coisa aqui com essa. Passar cola aqui, ó. Vem aqui, posiciono aqui. Arrumo aqui a florzinha. Tirar as colas que caem aqui. Olha só. O meu parzinho tá pronto. Olha só que lindo que ficou. Gente, muito rápido, muito simples de fazer, tá? Não tem segredo. Agora, nós vamos colocar aqui a borrachinha. Pra fazer o acabamento perfeito. Ó. Ah, esqueci de colar esse aqui, gente. Vou colar esse aqui também, que eu esqueci, ó. Pronto. Agora sim. Essa borrachinha antideslizante. Vocês encontram em diversos armarinhos, tá? Inclusive, eu indico. Tem o armarinho da Adri, tem a da Lulia Aviamentos. Em todos esses locais, tem a Criarte Armarinho. Vocês encontram. Borrachinha antideslizante. Existe de várias cores. Eu uso essa aqui. Nessa cor, porque é neutra. Olha só. Aí, se vocês forem utilizar o bico de pato maior, que é o de seis centímetros, nele, cabe mais uma florzinha. Olha só que lindo que ficou. Aí, ao invés de duas, serão três florzinhas. Eu fiz nessa cor aqui, mas vocês podem fazer azul, amarelinho, verde. Olha só que legal. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de laços que gostariam que eu fizesse, de bico de pato, hair clips, na verdade, né? Vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Que, à medida do possível, nós vamos fazendo. Um grande beijo. Fiquem com Deus.